Se eu precisasse, se eu precisasse, mudando completamente de assunto agora, se eu precisasse, por exemplo, transformar meus emblemas em NFT, usando aquele protocolo que tu falou aí, que é... A Solana? É, a Solana. Tu vai usar algum protocolo que faça a emissão de NFTs, aí tu faz o upload lá e produz lá. Eu só produzo a quantidade de um original. É mó fácil? É muito fácil. Vocês conseguem fazer isso depois da live de noite, assim. Não hoje, né? Porque hoje a gente vai chegar três horas da manhã, mas... Mas tu pode chegar num período que tá mais de boinhas, tu pode fazer isso. Porque... Eu falo assim, né? Pras pessoas entrarem no mercado financeiro, movimentarem NFTs, basta, cara, tu só determinar um dia que tu vai fazer isso. Tipo, ah, sábado, tô livre pra fazer isso, pra aprender isso. Cara, e um dia tu consegue aprender básico. E aí, depois que tu aprende, tu já pula o... Tu já evolui, né? No pensamento, né? A gente não tá num momento em que tem muito golpe em relação a criptocoisas na internet? Cara, tem, tem. Sempre teve e sempre vai ter, né? Em dinheiro também, né? Porque as... Por que o Pix foi limitado? Por exemplo... Hã? O Pix foi limitado? Por que o Pix foi limitado? Porque tinha muita gente sendo sequestrada, exato. Isso é um golpe. Mas eu tô falando assim, é... Vamos lá, vou procurar saber sobre criptomoedas que querem investir em Bitcoin. Deve ter... Eu conheço, pelo menos, os três caras que perderam dinheiro pra caralho em golpe. Sim. Tá ligado? Sim. Tem uma parada do Bitcoin que é esquisito, não. É perigoso. Por exemplo, você tem uma exchange de segunda. Se ela quebra, tu perde tua grana, tá ligado? Não, mas isso aí é normal por causa que tu deixa as tuas criptos com a chave privada de um terceiro, né? Então, se aquela empresa não se sustentar, ela pode sim. É... Tanto que uma das recomendações do mercado cripto é você jamais deixar as tuas criptos na mão de um terceiro, sobre a chave privada de um terceiro. Binância um terceiro, por exemplo? É um terceiro. Entendi. É difícil ela quebrar? É difícil. Mas pode acontecer. Mas uma coisa que acontece muito com golpes é o seguinte. Vocês lembram assim, o golpe, principalmente falando em Brasil, né? Mas no mundo todo acontece. Mas no Brasil, vamos pegar. Quando teve aquela novela Rei do Gado, o Igão acho que vai lembrar bem, né? Porque era famosa pra cacete, né? Ah, eu também, eu também. Eu sou tão novo assim. É, mas ali a Rei do Gado até assistiu. Acho que a última novela que eu assisti foi essa aí. Depois nunca mais assisti a novela. E a Rei do Gado era tão famosa que os caras inventaram uma pirâmide baseada no fomo do momento, naquilo que as pessoas estavam com medo de perder oportunidade ou no hype do momento, né? Que era investir em Gado. Então os caras pegaram, supostamente, uma empresa, fizeram um esquema de pirâmide financeiro usando esse contexto. Mais tarde aí teve as comunicações, o IP, tipo Skype, começou a surgir o Telex Free. Aí surgiu o Telex Free com a mesma proposta de um Skype, da vida, blá blá blá, você vender um pro outro e pirâmide financeiro. E agora o hype foi as altas do Bitcoin. Então, lógico, eles vão usar o Bitcoin pra atrair pessoas, né? Pra esses golpes. Só que, cara, como é que tu faz pra eu não cair num golpe? Você tem que entender o seguinte, no mercado cripto, se as tuas moedas não estão com as suas chaves privadas, não são as tuas moedas. Então você tá numa corredora, você está assumindo o risco de essa corretora quebrar e ela não quiser te pagar, ela vai te pagar. Porque os Bitcoins que estão naquela corretora estão na chave privada daquela corretora. Então você, primeiro, tem que mandar aquilo que você prevê pra hold, né? Pra guardar por longo prazo, tipo o Bitcoin, você manda pra tua carteira pessoal. Carteira física ou carteira pessoal. Se aparecer qualquer pessoa, animal de seios, mamífero, que chegue pra ti, te prometendo, rentabilidade fixa, sem te conhecer, falando que, ah, porque quer ser bonzinho, ou mineração compartilhada, ah, a gente vai fazer uma mineradora com um monte de pessoas, se você dá dinheiro a gente vai conseguir comprar X máquinas. Qualquer pessoa que aparecer com essa proposta de querer te ajudar, sem te conhecer, sem ter conexão emocional com você, e mesmo tendo conexão emocional, desconfie, é pirâmide financeiro. E 100% das vezes é pirâmide financeiro. Mas os criptojogos não tem muito disso? Os criptojogos tá cheio de pirâmide, cara. É porque eles vão usar o hype, aparece metaversos, o pessoal vai produzir metaversos, né, ou... Eles vão criar um produto mais simples possível pra atrair pessoas, promessas. Cara, o que que acontece, assim, qual é o grande problema que o mercado tem toda vez que nós temos esse ciclo de alta, e eu já acreditava que isso ia acontecer novamente. Em 2017, o Bitcoin, ele saiu... 2016 pra 2017, o Bitcoin saiu de mil dólares pra valer 20 mil dólares por unidade. Quando ele chegou em 2018, ele caiu 80% em um ano, né, desvalorizou, caiu de 20% e foi pra 3% e 200%. O que que aconteceu ali no final de 2017? Começou a aparecer um monte de startups prometendo que ia ser o Bitcoin 2.0, o Bitcoin 3.0, que ia ser melhor e mais rápido que o Bitcoin, até entregavam. Só que, na verdade, cara, as pessoas, elas... Todas essas empresas, elas têm uma pessoa por trás, essa pessoa pode ser notificada, essa pessoa pode ser caçada, essa pessoa... Não sabemos quais intenções elas têm. Muitas delas quebraram, porque são startups, são promessas de coisas. Então, você tá trocando a ferramenta real que tá todo mundo utilizando, que não tem um dono, um criador, e que foi distribuído de forma justa, digamos assim, pros mineradores, e também até pras pessoas que estão utilizando, e tu tá te substituindo por uma startup, cara. E daí tu investe em uma startup. Qual é a probabilidade de uma startup quebrar? 99,9%. A gente sabe. Uma estatística. No mercado tradicional, pesquisa aí no Google. Qual é a probabilidade de uma startup durar mais que um ano? A maioria quebra com um ano. Então, não é toda startup que vai dar certo. E aí, o problema é o seguinte, as pessoas com a vontade de ganhar dinheiro e encontrar um novo Bitcoin, acham que o Bitcoin é muito caro, eu não vou pagar. O cara se preocupa em comprar o Bitcoin inteiro, ao invés de comprar a fração, né? Ah, não vou comprar ele inteiro, vou investir no metaverso, com metaverso futuro, vou lá e compro jogos. O cara bota a economia de uma vida, 50 mil reais, 100 mil reais, em um jogo, no metaverso, que é uma promessa. Ah, mas tem parceria com a Disney. Foda-se. Se não tiver demanda compradora, essa merda vai perder. No último mês, então, a gente saiu de uma condição de alta muito grande em várias altcoins dessas metaversas. Inclusive, eu tinha comprado várias delas. E todas elas perderam 60% do valor, cara, na última semana. Em uma semana. Então, o que ela levou um mês pra subir, ela devolveu tudo em um mês. Em um dia. Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisas, cara. Tipo, as pessoas têm que entender o risco que elas assumem quando elas entram, né? E por isso que eu acho assim, cara, o melhor forma de entrar no mercado, nos mercados criptos, é você entrar aos poucos e tentar entrar aprendendo, estudando e entrando nas maiores primeiro. Pra você entender como é que a dinâmica dá maior. Porque as maiores já são voláteis o suficiente. Quando a gente tá falando das muito voláteis, aí você tem que ter uma experiência fodida pra conseguir aproveitar alguma coisa. E você curte um tempo ali, aquele namoro de verão. É uma semana e nunca mais vê. Sabe? É aquele namoro que tu tem ali. Namoro não, é aquela ficante, né? Terminou o teu relacionamento, ficou uma semana com outra mulher e voltou pro teu relacionamento antigo. Basicamente é isso. Tem que ser assim. Não vê longevidade nessas novas. Não vê longevidade. Elas não vão vingar, cara. Porque o que acontece? Até essa curva de alta voltar, até o preço voltar, vão ter surgido novos outros projetos que vão tirar a atenção dessas pessoas. E esses novos projetos vão estar subindo, enquanto esses outros projetos vão cair em esquecimento ou vão ter mais dificuldade de subir. Então é um mercado muito avançado, cara. Pra um cara que tá entrando um mês no mercado, ou um ano no mercado. Eu já acho avançado pra quem tá um ano e meio no mercado. Quem tá um ano e meio no mercado só conhece alta no Bitcoin. Mas isso é positivo também, né? Porque significa que o mercado tá novo. É, e eu não tenho pena das pessoas que quebram. Eu não tenho dó de ninguém. Não me estresso. Não queria que ninguém quebrasse. Mas a bem da verdade é que nos mercados voláteis, pra mim, pelo menos, que eu acredito, né? É uma crença, não é uma estatística, não é uma comprovação. Você precisa perder pra ganhar. É, eu acredito muito nisso. Porque você precisa aprender a perder para aprender a ganhar. É, e a gente tem que entender que a nossa realidade não é uma realidade fixa. Tem mais um schnapps aí? Tem. Daqui pra mim. Cara, eu adorei esse schnapps. Schnapps é cachaça em alemão. Ah, é? É, schnapps. Não é nada, tu acabou de inventar isso aí. Não, é sério, schnapps. A minha família é de alemão. Não, tem jogo essa porra aí. Eu joguei um jogo que é bem medieval e eles falam schnapps.